E aí, Verônica? Você vai gravar também seu passeio? Passeio! Hã? Como é que você tá se sentindo? Muito bem, ansiosa. Tá ansiosa? Tô. Você acha que vai ser muito divertido? Vai. Faz um filminho lá, ó lá. Você tá vendo lá? Vai ser tudo isso aí, ó. Então dá. Dá tchau aí. Depois do outro filminho, você manda pra gente, tá bom? Tchau. Tchau.